Música Vamos morrer, vamos morrer, pode acontecer e cocinar Nada pode ser verdade do que a gente junto Mil ideias sobre a história de amor e o assunto é Dois amantes namorando na beira da praia Quem conhece? Quem conhece? Onde conhece? Nossa praia, a voz ali, vem, vem Pela areia, a cadeirinha, a voz de coco, cervejinha Pela areia, a voz de coco, beira do mar Pela areia, a cadeirinha, a voz de coco, cervejinha Pela areia, a voz de coco, beira do mar Vamos morrer, vamos morrer, beira do mar Vamos não estar fazendo as calor, ninguém pode nos achar Nada pode ser verdade do que a gente junto Mil ideias sobre a história de amor e o assunto é Dois amantes namorando na beira da praia Vem, 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 背ado de areia, água de coco do beirado mar 背ado de areia, água de coco do beirado mar Obrigado.